When I met you in the summer, to my heart beat sound, we fell in love, as the leaves turned brown, and we could be together with me. O Fema Network está aqui no Sul Beleza 2017, uma parceria da Sinca com a FENAC, e eu converso agora com o Marcelo Lima, que está representando a Corban Nipoflex. Marcelo, como tem sido a movimentação aqui do público no estande da Corban e da Nipoflex? Boa tarde, boa tarde a todos. A gente já tem essa parceria com a FENAC e a Sul Beleza há três anos, e esse ano superou as expectativas, né? Eu acho que dobrou o público os três dias de feira lotada, excelente, estamos amando. Marcelo, me conta um pouco sobre os produtos aqui do estande, qual é o mais procurado? Bom, a Corban já tem como cultura aqui no Rio Grande do Sul produtos para loiras, né? Então, produtos de clareamento, pó descolorante, OX, os tonalizantes de excelente qualidade, os tratamentos para todo mundo que quer ficar loira. Então, teve uma procura muito boa, como todos os anos já tiveram. Mas esse ano, a Desprogressiva foi o grande destaque, né? A pessoa que quer voltar a ter cachos. A gente teve uma grande procura, lançamento desse ano na Hair Brasil e na Beauty Fair, e todo mundo veio procurar esse produto. Marcelo, me conta agora um pouco da trajetória da tua empresa. Bom, eu comecei aqui no Rio Grande do Sul há seis anos atrás com a Corban. Nossa empresa se chama Cosme Prof, é distribuidora, e um trabalho de formiguinha mesmo. E a gente vem crescendo um pouco a cada ano e aqui está o resultado de um trabalho de seis anos daqui na região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Parabéns, então, Marcelo. Hoje a Corban está sendo destaque aqui na feira, na Sum Beleza 2017. Obrigado. Eu que agradeço principalmente nossos clientes, que são eles que fizeram esse título aqui. Eles que fizeram a gente crescer tanto, simplesmente na propaganda boca a boca. A gente não tem propaganda em televisão, então é qualidade, indicação, e é isso aí que vocês estão vendo hoje. O destaque não é por pouco, não, é por muito merecimento. Música 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 Música